Oi pessoal, hoje eu trouxe aqui um vídeo um pouco diferente, né? Vários canais que eu sigo, né? Os canais gringos, eles costumam ter tipo um Gampla Delivery ou alguma série de vídeos que é sempre quando ele recebe alguma caixa que tem alguns modelos, alguns acessórios e aí eles mostram o unboxing dessa caixa com as coisas que ele comprou. Normalmente eu não faço isso porque normalmente eu compro um kit só por vez, eu evito acumular muita coisa numa mesma caixa, né? Pra diminuir a chance da taxação e tal. Então normalmente eu não faço isso, mas dessa vez eu recebi duas caixas hoje e elas têm algumas coisinhas e tal e eu queria mostrar pra vocês, quem sabe isso vira uma série aí, o Correio Gampla, né? Uma série pra mostrar quando eu receber uma caixa desse tipo. Pra quem é, quem segue a página do Febre Gundam no Facebook, viu que eu já recebi faz alguns dias esse daqui, que é o Real Grade do Sazab e eu postei só a foto da caixa lá, mas eu já comecei a montagem, então em breve vocês vão ver aí vídeos sobre ele no canal. Mas não é sobre ele que nós estamos falando hoje e sim sobre essas duas caixas aqui que eu recebi uma da Hobby Link Japan, que tem algumas coisas dentro dela, mais de um item e outra que é só um kit. Então vamos lá pra abrir essas caixas e mostrar pra vocês o que tem dentro delas. Então vamos começar abrindo essa daqui da Hobby Link Japan, que tem mais de um item só. Eu não tenho bem o ângulo muito certo, né? Eu não tô muito acostumado a fazer esse tipo de vídeo, então ainda não sei bem o ângulo certo pra filmar isso. Essa foi a primeira vez que eu usei aquele recurso de Private Warehouse ou armazém privado que você tem na Hobby Link Japan, onde você pode ir comprando alguns itens, vai deixando lá depois que você compra, e aí quando você junta alguns, você escolhe colocar todos eles numa caixa e manda, economizando um pouco no frete quando você faz assim. Então como eu tinha algumas coisas que não estavam disponíveis no estoque na hora, eu escolhi mandar as que já tinham em estoque pra esse Private Warehouse, esperei juntar um pouquinho, e aí quando juntou uma certa quantidade, eu botei todos eles nessa caixa, e aí você paga o frete e eles enviam pra você. Então vamos lá ver o que tem dentro dela. Tem alguns acessórios, alguns suprimentos, na verdade, que a gente chama. Deixa eu abrir aqui um pouco. Eu tenho uma outra caixa que eu também fiz da Hobby Link, essa vai ter mais coisas ainda do que essa, mas ela chegou no Brasil esses dias, inclusive hoje eu paguei, o famigerado despacho postal dela. Vamos ver quanto tempo vai levar pra ela efetivamente chegar aqui, né? A Hobby Link de Apenas sempre manda muito bem embalado, que eu acho que é uma coisa legal deles. E às vezes eles mandam dentro da caixa, eles mandam algum brinde. Então a primeira coisa que tem aqui são esses cotonetes da Tâmia. Eles são apropriados aí pra Hobby, né? Então diz que o algodão é mais firme do que um cotonete normal, e ele tem várias medidas, vários formatos. Eu escolhi esse, que é mais ou menos triangular e pontudinho aqui, que é bom pra você fazer o weathering, ou pra fazer aquele sombreamento que eu mostrei no outro vídeo, né? Ele é um cotonete mais apropriado. Existe no Brasil também, você consegue achar, uns cotonetes pra maquiagem, que são pontudos assim. Mas não é em toda loja de produtos de beleza que você encontra, eu tentei achar por aqui e não consegui. Peguei esses da Hobby Link de Apenas. Como dá pra ver, eu peguei dois pacotinhos, porque isso aqui é bem baratinho lá, é coisa de um dólar. Então já pra aproveitar o frete, né? Comprei também isso aqui, Masking Tape, também da Tâmia, que é muito bom se você vai pintar, né? Pra você proteger partes, ou mesmo na hora de aplicar o top coat, o verniz, se você não quiser que ele fique numa área transparente, numa parte mais metálica, você tampa com Masking Tape. Então tem esse aqui, que é bem com esse, sei lá como chama isso aqui, o aparelhinho, né? Onde você põe um rolinho, e com dois refis aqui da Masking Tape. Ela tem larguras diferentes, eu peguei a de 10 milímetros, que não é, ela é mais estreita do que um durex, uma fita crepe, mas não é tão fininha. Existem umas mais fininhas ainda, que às vezes é pra você mascarar peças bem pequenas, né? Então eu comprei aqui, porque eu tava usando aquela Magic Tape, né? Aquela fita mágica da Scott, que não é o mais indicado. Comprei, como vocês sabem que eu adoro, uma folha de Water Slides, original da Bandai. Essa daqui pro Real Grade do Unicorn Gundam. Vocês viram no vídeo no Vlog Gundam, né? Que eu comprei uns metalizados pro Banshee. Mas pro Unicorn eu peguei a original da Bandai. Também pra aproveitar o frete, agora que tem o despacho postal, você compra isso aqui às vezes por, sei lá, 4, 5 dólares no Ebay, e aí paga 15 reais de despacho, não compensa. Comprei esse daqui, que eu tava muito interessado. Eu vou fazer uns vídeos mais específicos falando. Isso daqui é o que eles chamam de First Grade, ou FG. É uma série que a Bandai criou em 99, pra comemorar os 20 anos, né? Na época do Gundam. E ele é mais ou menos uma reimaginação do primeiro Gunpla que saiu em 1980. Então ele é bem simples, ele não vem colorido. Ele é muito básico. Eu vou mostrar aqui bem brevemente pra vocês como que ele vem. É muito simples. Só que a Bandai pegou e fez com um processo mais moderno, né? Como ela tem hoje de fazer a injeção de plástico, de fazer os runners. Então eles são mais parecidos com os Gundams de hoje, né? Um Gunpla de hoje, no runner. Mas ele... E o design, eles deram uma modernizada inspirado no Perfect Grade, que foi criado mais ou menos nessa época, né? Em 1999. E a vantagem desse daqui é que ele custa o mesmo preço que o primeiro Gunpla custava. 300 ien. O que dá aí uns 2 dólares e meio, né? Uns 10 reais. Então eu comprei dois, devia ter até comprado mais, porque esse daqui é bem legal. Vou montar um, pretendo fazer customização, pretendo experimentar pintar com o pincel, né? Mas é porque ele vem totalmente branco. Eu vou fazer algumas coisas, vocês vão ver. Comprei dois deles. Porque é bem baratinho, então vale aproveitar o frete. E aqui no fundo da caixa, o grosso aqui da caixa, que é... Deixa eu tirar a caixa aqui da frente. Esse aqui, um real grade, mais um real grade pra coleção. Eu não tô com o número exato agora, de cabeça eu não sei dizer, mas hoje com o Sazab, é o número 29, né? Da série. Dá pra ver até aqui na caixa. Número 29. E eu tenho mais ou menos, acho que 17 ou 18 da série. Então eu já tenho mais da metade dos real grades que existem. Então eu tô me aproximando aí de ter todos os real grades. Esse aqui é o Wing Gundam, né? Versão EW, que é basicamente o redesign do Katoki, né? Que tem o Master Grade Over K dele. E, bem legal, bem bonito. Vamos ver aí quando que eu consigo montar ele. Agora, essa outra caixa aqui, essa aqui não é da Hobby Link Japan, eu comprei de um vendedor do eBay. Eu aproveitei uma promoção que o eBay frequentemente faz, onde ele te dá 10 ou às vezes 15% de desconto em qualquer compra, em qualquer produto. Então esse tipo de promoção do eBay é muito boa. Infelizmente, esse desconto não se aplica ao frete. Então se o item tiver um frete muito caro, às vezes não compensa. Esse aqui eu peguei um item que tinha frete grátis. Então aí você consegue o desconto totalmente sobre o valor. É um tipo de promoção muito boa que o eBay faz de vez em quando. Então você consegue preços muito bons para a Gampo. Você pode perceber que essa caixa aqui é da Amazon do Japão. É muito comum vendedores do eBay do Japão comprarem da Amazon e depois mandarem para você. Porque eu acho que para eles deve ser mais prático comprar da Amazon para eles não precisarem sair e ir nas lojas mesmo no Japão e voltar com um monte de caixa, né? E eles aproveitam a própria caixa que a Amazon manda para depois entregar para você. Então se aquele era mais um real grade para coleção, esse aqui é de uma outra coleção que eu pretendo um dia completar. Não completamente, né? Porque tem alguns que não compensam. Que é da série Verká. Eu pretendo ter quase todos os Verkás. Alguns Verkás não compensam hoje, né? Como o Unicorn ou o Sinanjo porque você tem versões melhores posteriores. Isso eu vou falar melhor num vídeo sobre a série Verká que eu pretendo fazer em breve. Então, tirando esses Verkás que já tem versões melhores hoje, eu pretendo ter todos os outros. E esse aqui é um deles. Deixa eu abrir aqui para vocês. Dá para ver que os vendedores do eBay costumam mandar também bem embalados, protegem com plástico bolha, o que é algo legal. Infelizmente, esse aqui colocou essa fita adesiva horrenda. Ou isso aqui não é fita adesiva? Ah, não é uma fita adesiva. É só um filme plástico. Senão ia estragar bem a caixa, né? Se fosse um adesivo. Só um filme plástico para evitar que ela se abra. Porque se vocês não sabem, né? Alguns devem saber que GAMPLA, quando você compra no Japão, eles não vêm, na verdade, protegidos. Eles não vêm, tipo, embalados num plástico, num filme plástico. Eles vêm só na caixa assim mesmo. Algumas lojas, alguns vendedores, é que eles embrulham ou fecham a caixa lá, que é uma caixa com algum adesivo. Porque originalmente não vem assim. Vamos dar só aquela inspecionada para ver se está tudo ok com a caixa, né? Porque às vezes os runners ficam batendo, pode quebrar alguma peça. Então a gente só dá aquela inspeção visual. Parece que está ok. Os water slides dele, que é legal, porque os modelos mais novos da série Verkha vêm com water slides. E o Sinanjistai é um dos Verkha's que eu acho mais bonitos. Eu acho que é um design, uma variação do Sinanj que eu acho muito bonita. Apesar de ele ser quase inteirinho branco e azul. Muito legal. Então é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo que eu faço desse tipo, né? Vamos ver se eu comprar outras caixas que venham com várias coisas. Eu faço assim. Você não acha que não tem muita graça se eu pegar e mostrar para vocês. Ah, eu tenho uma caixa. Eu abro a caixa, só tem um kit lá dentro. Eu acho legal. Tipo, da IDD, nossa, tem várias coisas. E o próximo eu pretendo fazer o vídeo porque o próximo vai ter bastante coisa lá dentro também. Coisas variadas que eu peguei da Roblink. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos aí espalhar essa febre ganda. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.